No auditório do QG da Brigada Militar em Porto Alegre, sargentos e oficiais de 22 estados discutem o fortalecimento do modelo de policiamento comunitário por núcleos. No local, acontece o curso Internacional Multiplicador de Polícia Comunitária, que resulta de cooperação técnica com o sistema de policiamento comunitário COBAN, do Japão. A comunidade é conhecer o policial militar, conhecer o policial militar, as peculiaridades da comunidade que servem, que principalmente reside muitas vezes, que é um dos pontos-chave desse programa, que a gente apresenta. Junto com todo esse programa, tem uma parceria com o Japão, com a Polícia do Japão, onde tem lá as suas peculiaridades, que trouxeram para o nosso país, para o nosso estado, alguns detalhes, até pela experiência que eles têm. No Rio Grande do Sul, 23 cidades e 500 PMs atuam no policiamento comunitário por núcleos. Entre elas, estão Canoas, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Passo Fundo e Pelotas. Até quatro policiais desenvolvem o trabalho com esses núcleos e esses policiais acabam criando uma rotina e estabelecendo uma relação de confiança, além do que também interferem na redução dos delitos e na melhoria da qualidade de vida dos locais. A programação do curso, que acontece pela primeira vez em Porto Alegre, vai até o próximo dia 31. Música Música